Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galerinha, mais um vídeo de ranqueadas no Rocket League, só vamos que vamos, seus lindos! 3x3zão, como sempre, né? Acho mais 3x3 que tudo nesse servidor, só tem dois amigos no outro time. Bora lá, mano, meu Octane tá muito, muito perfeito, muito perfeito, na moral, tô até apaixonado aqui pelo meu Octane. Tá muito lindo, mano, tá muito lindo. Calma, não vou tomar gol, sai daqui, sai daqui. Nossa, que chutão! Nossa, não entrou, meu amigo. Uh, chutaço. Ó, foi gol, foi gol. Aê, boa, mano. Nice, Savade. Savade. Meu amigo, por enquanto eu não fiz nada, mas meu time tá dando conta. Na real, o cara deu aquele clear, tipo... Nossa, o cara deu umas cliques ali. Na real, eu não sei nem se ele ia pegar, né? Mesmo se ele não tivesse errado. Mas bora lá, 1x0, o cara deu aquela bicuda de respeito. Vou pegar o boost aqui do lado, porque esse meu carro tá muito bonito, eu gosto de usar boost com ele. Uh, aê. Tirei do cara, chutar pra cima. Gol. Ah, quase. Tem um cara que tá off ali, mano. Tem um cara que tá off. Ah, vai lá, teammate. Os caras tentando fazer esse link shot. Não entrou. Meu amigo, não foi gol. Ah, o cara voltou, o cara voltou. Acho bom, se ele tivesse ficado off, ia ser... ia ser chatinho. Quase, quase. Que minha. Aê, tirei do cara. Cheguei antes, cheguei antes. Pegar o boost aqui. Vem boost. Aê, mano, o boost me obedeceu. O boost me obedeceu. Se falar que não mentiu. Vai, teammate. Nice, nice. Isso aqui foi muito forte. Calma. Aê. Ah, não foi gol. 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 Eu pensei que o cara ia vir seco, mano. Toquei certo ali. Só que a bola não foi pro gol e o cara fez pra mim. Que azar, mano. Boa. Aê, gol. Não, o cara atirou. Trafado. Vai. Não, o cara errou. Aí eu buguei, aí eu buguei. Aí eu buguei. Boa, time. Mantenho um pouquinho lá. Vamos lá, 1 minuto e 50. Esqueminha. Dá bicuda. Ah, errei o gol. Vai. Boa. Ah, está de costas. Vamos voltar, garantir aqui o resultado. Só segurar mais alguns segundos. Não sei por que eu voei. Trolei, trolei. Boa, time. Eu trolei. Não sei por que eu voei na bola. Nice. Ah, ele foi. Gol. Não, é golaço, mano. Golaço. Foi uma bela jogada dos caras do meu time. O cara chutou o outro. Deu um passezão ali. Eu ia tentar completar, mas o cara foi, né? Tudo bem. Era dele mesmo. O cara quase tentou roubar o gol ali. Na real, ele tentou roubar. Quase que ele fez o gol, na verdade, né? Bom, ele vai na bola. Ok, ok. Ah, errei, né? Não sei nem por que eu fui. Obviamente, eu ia errar. Pegar o bush aqui do lado. Errou, errou. Sai, bola. Sai, tu. Estou sem bush. Boa, time. Vai que eu estou zeradão. Pegar o bush aqui. Beleza. Vamos lá. Só alguns segundos. Acho que essa aqui é GG, né? Três gols de diferença. Ok. O cara desumildou, hein? Desumildou na explosão. Ok, GG, então. Só deixar a bola cair. Caiu. Ok. GG, primeira partida. Vitória. Fiquei em último do time. Fiquei em último, né? Fui carregado. Na real, os caras do meu time jogaram bem. Eu não joguei mal, sabe? Mas os caras jogaram bem melhor. Três e três de novo. Bora lá. Dessa vez, ninguém está amigo. Ninguém é amigo. Mas, não é o solo. É o normal mesmo de novo. Ah, o pessoal gosta de jogar solo esse aqui também, né? Então, é a mesma coisa. Vamos lá, time. Time. Boa. Achei que já ia tomar gol no comecinho. Tomar aquele golzinho só de início para ficar esperto. Tentar o bloco. Não foi tão bom. Time. Boa. Achei que ia chegar depois. Jogou bem, jogou bem. Tá, tô aqui mal, mas vou tirar aqui. Ok? Chegando aqui o cara. Importante foi esse toque. Pegar o boost. Não, o cara pegou aquele. Vou pegar esse, então. Os caras gostam de jogar. Ô, louco. Ah, não me chuta. Não me chuta. O cara vem na bola. Ousado. Ah, que mentira. Como é que ele tirou de mim? Boa, teammate. Sai, bola. Aí. Uma bola perigosa. Deixa pro cara no meu time. Ele vai ir? Não. Vai? Não. Vai? Foi? Gol. Que chutaço, mano. Que bicuda. Fiquei esperando alguém ir. Ninguém foi. Acho que todo mundo achou que o cara ia acertar aquela bola. Não, o cara tinha voado antes. O cara errou. Todo mundo ficou olhando a bola. Ok, 1x0. Vamos lá começar ganhando de novo. Sempre bom começar ganhando. Naquele bloc. Aê, tirei. Ah, o Evidest saiu bugado, mano. Não sei por que foi pro lado do meu carro. Meu amigo. Pegar o boost aqui do meio. Nossa, ele veio muito na hora. Eu tô falando. Eu mando nos boost. Eu mando nos boost. O cara vai atirar. Aê. Dei o bloc. Dei ele, Bloxon. Vai dar bloc? Não, o cara atirou. Ah, mano. Hum, aí ferrou. Não? Ninguém foi. Ninguém foi na bola. Sai. Ninguém foi na bola. Achei estranho. A bola sobrou na área. Ninguém foi lá do time deles. Ih, todo mundo errou. Aê, Blox. Vai, time. Blox, Blox. Vai, time. Vai, vai. Ah, o cara atirou, mano. Quase o 2x0. Duas bolas. Ah, e rebush. E rebush. Tirar a bolinha. O cara tá trolando. Uh. Aê. Vai, 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 vai. Não. O cara atirou. O cara chutou errado. Não vi direito. Quase, quase. Meus caras vão tirar. Isso aqui é minha. Hum. Vai lá. Boa, boa. Esse toque foi importante também. Ah, não. Tu vai pegar meu boost. Meu amigo. Aí, ó. Ele podia estar na área pra fazer o gol. Mas aí preferiu roubar meu boost. Beleza, então. Vai lá, time. O que é isso? O que é isso? Dá o bloquizão. Na área. Ah, o cara atirou. Hum. Vamos lá. A partida tá disputada. Os dois foram. Tirar aqui antes que dê bosta, né? Ah, eu achei que ia dar certo tirar do cara, mas não deu. Boa, time. Vamos lá. A partida é disputadíssima essa. Antes também foi, né? Mas antes tava... Nó. Será que foi eu que bloqueei? Não sei. Aê. Dei o toque. Achei que ia faltar a boost, mas... Deu na medida. Boa, 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 boa. Ficar aqui no meio de campo um pouco. Não vou avançar muito agora. Agora eu vou. Gol. Meu amigo. Aqui pareceu que o cara tinha tirado. Nice, nice. Great pass. Great pass. Vai dizer que não. Parecia que o cara tinha tirado na minha tela. Mas ok. 2x0. Vamos lá. A gente não tomou gol por um pouquinho de sorte. Tamo bem na defesa. É verdade, né? Por enquanto não tomamos gol. Será que eu vou repetir o feito da semana passada? Não tomar gol em nenhuma das duas partidas no vídeo? Isso é bom, hein? Não, não, não foi. Não foi. Relaxa. Ah, o cara vai tirar. É, isso aí. Acho que eu vou tirar mesmo porque eu já tinha errado ali. Se desrepedesse de mim, ia ser gol deles. Não sei o que o cara do meu time fez. Sai. Se eu não chuto a bola, eu te chuto. Vou voltar, pegar o boost. Na real, já tem o boost, né? Não sei nem porque... Calma, tem a bicuda. Aê. Uh, o cara errou. Ah, chutei muito mal. Chutei muito mal. Quase, mano. Não sei porque eu não chutei o cara ali da defesa. Podia ter sido um pouquinho mais esperto agora. Vai lá, cara. Hum. Ué? O cara do meu time tava aqui? Nossa, eu juro que eu vi os dois do outro lado. Ok. Sai, bola. Tô sem boost, mas... Mantenho um pouquinho aqui, né? Gastar um pouco de tempo, já que tamo ganhando. Tamo de boas. Boa. O cara vai pegar o boost lá. Tira, time. Nice, nice. Agora dá tempo de pegar o boost. Aquele tempinho maroto. Ah, quase que foi gol. Não tinha ninguém na área. Acho bom até, né? Defender mais agora. O cara explodiu. O cara explodiu. Desumilde. Ah, ele ganhou. Ele ganhou. Cuidado, cuidado. Boa, mano. Se a gente tomasse um gol... Se a gente tomar um gol agora, na verdade... Vai complicar. Meu amigo, tira, tira. Boa, boa. Meu Deus. Aí, não. O que é que tá acontecendo? Preciso de boost. Aí. Boost veio, finalmente. Vai lá, time. Vai lá. Tira essa bola daí. Tira essa bola daí. Boa. Uh, uh. Nossa, golaço, mano. Golaço. Foi bonito. Gostei, gostei. Great pass. 3x0 pra finalizar agora, né? Porque não tem mais o que ele fazer. Ó, foi bonitinho. Foi bonitinho. Pra finalizar. Acho que agora os caras não tem mais chance, né? Os caras jogaram bem, mano. Eles tiveram azar, na verdade. De não ter feito gol até agora. E acho que não vamos fazer gol, hein? Não vamos fazer. É. Outro vídeo, talvez, que eu não tome gol. Nenhuma das partidas. Isso é uma coisa boa, né? Não tomar gol. Ou a gente vai tomar. Boa. Não, não vamos, não. Calma. Mantém, mantém, mantém. Relaxa, relaxa. Relaxa. Não. 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 Tava comigo a bola. GG. Beleza. GG. Esse aqui eu fiquei em segundo. Nenhuma das duas eu fiquei em primeira, né? Mas eu joguei bem. Essa aqui, principalmente. Adianta eu fiquei um pouco mais apagado. Todo mundo champion de novo. Meu amigo, quantas pessoas existem no ranking champion no 3x3 nesse servidor? É bastante, tenho certeza disso. Então foi isso aí, rapaziada. Aquele abraço do seu amiguinho vagabinho. E até a próxima.